Oi, meu nome é Tati, eu tenho 16 anos e eu deixo o mundo mais pink porque eu tenho atitude contra o bando. Hoje está acontecendo muito comentário nas escolas o fato de pessoas discriminarem outras de acordo com a diversidade e prejudicando às vezes a pessoa pelo resto da vida, traumatizando, enfim. Toda brincadeira tem limite. A internet hoje em dia acaba fazendo com que isso se multiplique muito mais. Porque muita gente fica sabendo e muita gente começa a zoar. Imagina só você tirar uma foto num momento confrangedor ou tirarem de você e cair na internet. E todo mundo vê e todo mundo te conhecer por isso, não te conhecer pelas suas outras qualidades. É ruim ser marcado assim. É assim que eu deixo o mundo mais pink. E você? Conta pra gente sua história.